Olá, esse é o Projeto Caracol. Nos vídeos anteriores, nós vimos as partes de representações gráficas e já criamos três telas para o nosso supervisório. Nesta primeira tela aqui de visão geral, já inserimos os elementos comuns, que são a lista de alarmes e os botões, e já inserimos também alguns componentes para descrever o que ocorre em cada uma dessas partes da planta. Agora, neste vídeo, nós vamos fazer a tela de tanques do nosso supervisório. Então, vamos aqui colocar os elementos. A lista de alarmes que faltou no vídeo passado eu já coloquei, já corrigi também o link dos botões. Então, vamos fazer a tela de tanques e vamos entrar no modo de edição aqui, apertando este botão de editar representação. Então, a primeira coisa que vamos inserir aqui são os gráficos, tanto para o tanque de aquecimento como para o tanque de mistura. Então, temos que vir aqui em componente e selecionar o componente gráfico. Clicamos duas vezes para inserir dois. E já temos aqui dois gráficos prontos para serem configurados. Vamos configurar o gráfico do tanque de aquecimento, dando para ele o nome tanque de aquecimento. Tanque de aquecimento. A largura será de 380 pixels, 380, e a altura será de 250 pixels, para caber aqui na moldura que a gente já tinha realizado, já tinha feito. Temos a duração que este gráfico vai ter, então vamos mostrar dados de 10 minutos. De 10 minutos. E os data points que iremos exibir. Como estamos fazendo o gráfico relativo ao tanque de aquecimento, nós vamos mostrar estas medidas aqui, nível, vazão e temperatura. Então, temos que achar aqui no nosso data source OPC os transmissores de nível, vazão e temperatura do tanque de aquecimento. Transmissor de nível, transmissor de vazão e transmissor de temperatura. Com os data points devidamente colocados aqui, podemos salvar o componente. Você pode ver que ele já foi redimensionado aqui. No momento os dados do gráfico estão em branco, porque nós ainda não fizemos a comunicação com a planta, neste momento aqui. Vamos posicionar o gráfico na moldura que a gente criou. Então temos aqui o primeiro gráfico, vamos repetir o processo no segundo para o tanque de mistura. Então o nome vai ser tanque de mistura, a largura vai ser de 380, a altura de 250, e nos data points, assim, a duração vai ser de 10 minutos. Nos data points vamos colocar a vazão e a temperatura. Então temos que achar aqui o transmissor de temperatura e de vazão. Transmissor de temperatura do tanque de mistura e o transmissor de vazão do tanque de mistura. Feito, vamos salvar o componente e posicionar o nosso gráfico do melhor jeito aqui na nossa lista. Já inserimos aqui os dois gráficos, podemos fazer as lâmpadas, os sinalizadores aqui, os GIFs binários, para as nossas bombas, bomba 1 e bomba 2. Então vamos aqui, escolhemos o componente GIF binário, e adicionamos oito componentes. Movemos os componentes para cá, para ficar mais fácil de visualizar, e vamos fazendo um por um. Então temos aqui, tanto sinalizações de local e remoto, como ligado e desligado. Você pode perceber que essas sinalizações são opostas, então quando o GIF de local estiver aceso, o de remoto deve estar apagado, e assim como o de ligado, quando estiver aceso, o desligado deve estar apagado. Então a gente vai fazer isso ajustando as imagens da lâmpada acesa e da lâmpada apagada para cada uma dessas situações. Então vamos começar aqui com a bomba 1. Vamos escolher aqui o datapoint de local, a chave seletora é local remoto, bomba 1. E vamos escolher aqui o conjunto de imagens. Aqui como não deu espaço, eu não coloquei a indicação de tamanho, mas essas são imagens de 16 pixels, então temos que achar o conjunto de imagens LEDs 16, que é de 16 pixels. Escolhemos para a imagem 0, que é a imagem local, a luz amarela acesa. E para a imagem 1, que é a imagem local, a luz amarela apagada. Só que eu prefiro usar sempre a luz cinza para o apagado, porque eu não enxergo muito bem a diferença entre esses aqui, então eu acho melhor usar o cinza sempre. Temos aqui já o nosso local, podemos posicionar aqui. Depois a gente ajusta bem a posição. Vamos fazer o remoto. Novamente o mesmo datapoint, chave seletora local remoto da bomba 1. Só que agora na hora de selecionar as imagens, o nosso conjunto de LEDs 16 pixels, LEDs 16, nós vamos fazer o contrário. A imagem 0 vai ser a luz apagada, e a imagem 1 vai ser a luz acesa. Salvamos, deixamos aqui mais ou menos onde vai posicionar depois. Vamos fazer agora o ligado e desligado, seguindo este mesmo estilo. Aqui eu vou usar para a lâmpada ligada a cor verde, e para a lâmpada desligada a cor vermelha. Então vamos aqui, escolhemos a saída digital que liga a bomba, então CLP liga e desliga a bomba 1. E escolhemos aqui o nosso conjunto de imagens LEDs 16, vai ser sempre este aqui, nesta representação. Então, a bomba ligada tem que estar em 1, então a primeira imagem é o sinaleiro apagado, e a segunda imagem é o sinaleiro aceso. Agora na nossa parte da bomba, opa, é um pouco difícil mexer com estes datapoints aqui. Agora com o sinaleiro da bomba desligada, vamos fazer o processo inverso. Então, novamente o mesmo datapoint, CLP liga e desliga a bomba 1. E no conjunto de imagens LED 16, opa, esqueci de selecionar as imagens. Então para a bomba desligada, vai a imagem 0 ser essa da luz vermelha acesa, e a imagem 1 vai ser da luz apagada. Agora sim, podemos posicionar aqui mais ou menos, e vamos repetir o que a gente fez aqui na bomba 2. Agora eu não vou falar muito, só para não ficar muito incômodo, eu vou só fazer aqui. Lembrando que os datapoints são os datapoints do nosso datasource OPC. Então esses primeiros aqui são os do modbus, a gente não está usando, estamos usando o do OPC. Mas fica também a escolha de quem fizer, usar o protocolo que preferir, ou que funcionar, porque às vezes não funciona algum protocolo. Então a chave local é o remoto bomba 2. Conjunto de imagem. Então, vamos fazer aqui. Então vamos fazer aqui. E aí, uma outra coisa que convém lembrar, se você não estiver muito bem entendendo, que significam esses nomes aqui dos tags, né? OPC, CLP, INI, COM. É bom lembrar que existe um documento também nos arquivos do Projeto Caracol, que é o padrão de tags. É esse documento que define como que vão ser nomeadas aqui essas tags. As tags OPC, eles têm essa marcação OPC, mas isso aqui é do servidor. Mas essa parte aqui, depois do OPC, é tudo definido pelo padrão de tags do Projeto Caracol. Então vamos achar aqui o contato de CLP, liga e desliga a bomba 1, bomba 2 no caso. Vamos configurar a imagem. Opa! É a cor vermelha para o desligado. E pronto. Agora nós temos apenas que acertar o tamanho, a posição aqui dos GIFs na moldura. Eu já falei, eu acho, mas posicionar os elementos aqui no SCADABR é uma tarefa bem difícil, porque o SCADABR não oferece nativamente nenhum modo de você posicionar, alinhar os ícones aqui, as coisas da sua representação gráfica. Então o que eu costumo fazer é sempre dar zoom aqui na página do navegador, para enxergar melhor essas marcações aqui que eu já coloquei para facilitar o posicionamento. Então eu vou tentar colocar aqui do melhor jeito possível, para que não fique muito discrepante, muito na cara, que estão desalinhados aqui os nossos elementos da representação gráfica. E depois que eu tiver feito isso, a gente continua aqui com a nossa representação gráfica. Pronto, aqui eu já fiz o alinhamento do melhor jeito que eu pude dos nossos GIFs, né, dos nossos nileiros. Vou anular o zoom, vou voltar para 100%. E agora temos que colocar as indicações aqui de nível, de vazão, temperatura e tudo mais. Para fazer essas indicações, eu vou novamente usar aquele script para servidor, que a gente tinha visto no vídeo passado. Aquele é um script para fazer um mostrador de data points simples, mas que seja mais configurável, melhor, de apresentação, que o padrão do SCADA.BR. Então vamos aqui na nossa pasta de modelos, e vamos encontrar o nosso modelo de data points. Vamos abrir com o bloco de notas. Se você tiver outro editor de texto que você prefira, você pode abrir com ele. Editores para código JavaScript são melhores para configurar esse código aqui também, mas não são obrigatórios. Pelo bloco de notas mesmo, dá para fazer tranquilamente. Então, antes de tudo, antes de copiar, eu vou apenas apagar essa descrição aqui, porque uma vez que esse parâmetro de descrição é apagado, ele para de ser exibido a descrição. Então você vai usar apenas os valores, que é o que a gente vai fazer aqui, porque não tem muito espaço. Qual é o tamanho? 60 por 28 pixels. Então eu já vou deixar aqui também no tamanho. 60 de largura por 28 de altura. A cor dos valores que a gente vai mostrar, eu quero que seja amarela, então vamos colocar yellow. Você poderia usar a cor hexadecimal também aqui. Fonte 11, usar negrito. E o sufixo a gente vai configurando conforme cada um dos data points que a gente vai criar. Então apertar CTRL A para selecionar tudo. Vou copiar. E aqui a gente vai criar os scripts para servidor, para fazer estes mostradores aqui. São 4, 5, 6, 7 mostradores. Então vamos em scripts para servidor. E clicamos 7 vezes. Para criar sete elementos deste tipo. Eu vou colocar primeiramente aqui mais para a esquerda, porque é mais difícil manipular essas janelas aqui do escada BR, quando elas estão muito para a direita, você tem que ficar mexendo aqui a sua página. E é meio incômodo. Depois a gente posiciona no local certo. Então vamos primeiro aqui com a medição de nível, o mostrador de nível. Achamos o nosso... Opa! Achamos o nosso data point relativo ao nível. Então, OPC, transmissor de nível. Do tanque de aquecimento. Vamos inserir aqui o nosso código. Colamos no modelo. E como é nível, o nível é medido em porcentagem. Então vamos colocar aqui como sufixo o símbolo de porcentagem. Então, porcento. Zero por cento. Deixar aqui. Agora vamos a vazão. Achamos o nosso data point do transmissor de vazão do tanque de aquecimento. Colamos o nosso código que é base. E vamos apenas configurar o nosso sufixo. A vazão aqui na planta é dada em litros por hora. Então eu vou pôr L barra H. E eu pus aqui também antes um espaço para separar a medida do sufixo. Zero litros por hora. Vamos agora para a temperatura. Fazemos o mesmo procedimento achando o transmissor de temperatura do tanque de aquecimento. Colamos o código. E configuramos aqui o nosso sufixo para ser graus Celsius. Então, graus Celsius. Zero graus. Aqui vai dar tudo em zero porque a gente não está comunicando com a planta neste momento. Depois a gente vai ver ele se comunicando com a planta e recebendo os dados corretamente. A abertura de válvula é uma saída analógica. Então temos que achar aqui o controle analógico das válvulas. CLP controle analógico da válvula do tanque de aquecimento. Novamente, recomendo ler o padrão de tags do projeto caracol para entender melhor cada uma dessas tags. A abertura das válvulas é dada em porcentagem também. Então vamos colocar aqui o símbolo de porcentagem. E já temos esses primeiros data points aqui. Vamos agora criar mais três para o tanque de mistura, que vão ser os data points sobre vazão, temperatura e abertura de válvula. Então temos que achar o transmissor de vazão do tanque de mistura. Transmissor de vazão do tanque de mistura. Colar o nosso código que é comum. E configurar a vazão em litros por hora. Aqui no nosso sufixo. Temperatura. Colamos aqui. Vamos começar do começo. Então achamos o transmissor de temperatura. Tanque de mistura. Colamos o código. Configuramos o sufixo para graus Celsius. E vamos repetir o processo com a abertura das válvulas e terminar a nossa parte dessa configuração. Então vamos achar aqui o transmissor de... Não, transmissor não. É o CLP controle analógico da válvula do tanque de mistura. Colamos o nosso código. Definimos o sufixo como símbolo de porcentagem. Salvamos. E já temos aqui os nossos elementos. Novamente eu vou dar zoom e tentar colocá-los aqui da melhor forma possível. Para ficar organizada essa representação gráfica. Então aqui eu já posicionei os mostradores do datapoint. Vou voltar o zoom ao normal. E aqui já temos a nossa tela de tanques completa. Temos aqui as indicações de nível, temperatura, vazão do tanque de aquecimento. Também as mesmas indicações para o tanque de mistura, exceto a de nível. Temos dois gráficos para acompanhar a evolução dessas variáveis aqui. Temos algumas indicações de como estão as bombas que levam a água para esses dois tanques. Lembrando que a bomba 1 é a do tanque de aquecimento e a 2 é a do tanque de mistura. E feita essa tela podemos salvar. Temos aqui já mostrando a nossa tela. Vou apenas para terminar esse vídeo mostrar uma última dica. Que é o modo tela cheia, o full screen do escada BR. Então se apertarmos esse botão. As barras superiores aqui do escada BR desaparecem. E a nossa representação fica em tela cheia. Para ficar melhor ainda nós podemos colocar o navegador em tela cheia. Então temos que apertar a tecla F11 do teclado. O navegador nosso fica em tela cheia também. Deixando apenas a nossa tela do escada BR pronta para visualização. Apertando F11 novamente saímos da tela cheia do navegador. E para sair da tela cheia do escada BR basta apertar CTRL mais SHIFT mais F. E assim voltamos aqui para a nossa tela normal. Agora no próximo vídeo veremos como fazer a tela de controles. E veremos sobre um tipo de data search especial. Que nós vamos apenas usar aqui para detectar a inibição de uma forma um pouco diferente do comum. Que vai ser o data search meta. Então é isso. Hoje fizemos essa tela de tanques. E no próximo vídeo faremos essa tela de controles. Então até mais. Tchau.